Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes e galera, vou estar fazendo aqui pra vocês hoje, falando aqui a respeito... Você já viu no título o que se trata, mano? É a respeito de como você conseguir o passe de Elite totalmente grátis, cara. Não é clickbait, vocês sabem muito bem que o meu canal é totalmente contra clickbait, mas isso aqui é uma possibilidade de você conseguir o passe de Elite totalmente grátis. Como é que vai funcionar? Talvez você ainda não tenha visto, talvez você já viu, mas comenta aqui embaixo se você já tenha visto, se você já conseguiu, quer dizer, conseguiu ou ainda não conseguiu, porque eu estou gravando esse vídeo dia 10 de junho e o evento só vai funcionar dia 11. Ele não está aqui nos banners, cara, eu já fiz um vídeo sobre esses banners aqui, sobre o que é isso aqui, então é só você clicar no cardzinho que está aparecendo ali na letra aí na parte de cima aqui do vídeo, que você vai ser direcionado sobre isso aqui, como você conseguir e onde você vai encontrar as caveirinhas, tá? Então eu vou fechar aqui, que é essa caveirinha aqui, ó. Muita gente está me perguntando como que consegue a máscara do Jason. Cara, a máscara é só no dia 15 e 16 de junho, que vai estar em umas caixas brilhantes, que vai aparecer na partida, no mapa vai aparecer. Você vai ter que destruir aquelas caixas, atirando nela, dando soco, o que seja. Você vai destruir e assim você vai coletar as máscaras, tá? As máscaras vai ser para você poder trocar pelo emote ameaçar. São 30 caveirinhas e 15 máscaras para você trocar por ele, beleza? Mas a troca só vai acontecer depois do dia 15, que é quando eles vão liberar a máscara, ok? Mas tá, vamos para o que interessa. Isso aqui também eu já falei no vídeo lá. Vamos para o que interessa, como é que você vai conseguir o passe de Elite gratuito. Quando você entrar, galera, você vem aqui nessa parte aqui, ó, de anúncio, tá? No anúncio, você vai vir aqui, ó, e tem aqui, ó, redenção. Aliás, anúncio não, é redenção. Bom, aí tem aqui falando da skin da AN94, o pré-registro, é bom você já clicar aqui e já fazer a sua reserva. Redenção e fúria, é aqui, mano, que você vai conseguir, aí conseguir, vai tentar conseguir o passe de Elite de graça. Basta você fazer login no dia 11 de junho, das 4 horas da manhã do dia 11 de junho até o dia 19 de junho, às 3h59, tá? Você faz o login nesse período aqui, você fizer login um dia, você vai ganhar um crânio de cavalo, tá? Que é o toque usado para resgatar lá isso aqui, ó. Porque aqui tá falando aqui, ó, resgate os toques e use-os no web-evento para ter uma chance de obter um cartão de ativação do passe de Elite, tá beleza? Então se você não tem diamantes, não tem condições de pôr diamantes, essa é a sua oportunidade, a sua chance de você conseguir, tá? E quando você matar dois inimigos no jogo, seja em qualquer modo, você matou dois, eu acho que só não vai funcionar no modo zumbi, né? Mas nos outros modos todos vão funcionar, matando dois você vai ganhar mais um crânio de cavalo para você resgatar, mano. Então tem coisa melhor? Eu acho que não, de graça acho que não, né? E aqui é a troca do toque de redenção, como eu falei, tá? Eu vou tentar fazer uma partida, galera, eu não sei jogar, pessoal, então eu não sou pro play, mano. Eu jogo só o suficiente para dar de trazer os eventos aqui. Essa caveirinha aqui você ganha no loot, quando você mata alguém, tá? Aí você ganha ela, e essa aqui só depois do dia 15, tá? Juntando seis caveirinhas você vai trocar por isso aqui, ó, tá? Que é a caveira de caçados, que seja, uma caveirona que você coloca lá no lobby. E quando você coloca isso aqui no lobby, mano, as pessoas que pegam ela podem ganhar diamantes, podem ganhar ouro, inclusive você mesmo, tá? Então eu vou tentar fazer aqui uma partida e ver se eu consigo isso aqui. Eu vou até aceitar já esse convite aqui desse meu parceiro aqui que tá mandando, já faz dias que ele tá me chamando pra jogar. A gente vai jogar uma partida e vamos tentar, mano. Não vou nem ligar meu microfone aqui com eles, só pra gente tentar fazer aqui a partida. Deixa eu ver se eu chamo mais alguém aqui. Deixa eu ver se eu vou chamar aqui. Vou chamar aqui o Kawan, pra ver se ele tá aqui, tá aqui, pronto. Aceita aí, aí vamos pra partida aqui e vamos nós, vamos lá. Agora é só clicar em aceitar lá e vamos lá. Galera, se você gosta desses vídeos onde eu trago um pouquinho de gameplay, deixa um like aí, comenta alguma coisa. Lembrando, não sou pro play, galera, então não espere aí jogadas top, tá beleza? É bom até você usar a coleta automática, cara, pra você não demorar muito no loot ali, tentando pegar. Porque pode ser que você demore ali e o cara vem e te mata, que nem já aconteceu comigo várias vezes, mano. Eu vou cair aqui em Centosa. Se eles quiserem me acompanhar, que acompanhem, mano. Mas eu vou cair logo aqui em Centosa, porque como aqui é a área azul, vai ter muita gente aqui, mano. Então, esquecer que a chance de a gente abater vários inimigos aqui vai ser muito grande. Vamos lá, então vamos cair aqui. Vamos tentar já procurar lutear aqui o mais rápido possível. Porque aqui, mano, os caras caem com sangue no zóio. Olha lá, já estão trocando ali, já estão trocando, estão trocando, matou. Tem dois ali do mesmo time, que acendeu três, três vermelhinhos. E dois, no caso apagou um. Acho que tá eles. E dois, no caso apagou um. Trinta, trinta. Pode chegar lá, pode chegar. Toda a estrutura tá aqui em cima. Tá caído? Hã? Deixa eu ver aqui. Duas caveirinhas aqui. O cara tinha matado e ainda nem tinha luteado, ó. Por isso que eu falei. Ó, tem um lance aqui, hein. Tem um lance. Como eu falei, a vantagem de você deixar na coleta automática, é que você não corre o risco de ficar parado luteando. O outro fugiu pra cá. Ele deve ter vazado. Tem um squad todo indo pra cima dele aqui. Eu devia ter ficado muito tempo aqui esperando alguém aqui. Ele não tá nem doido. Eu acho que você tinha um parado luteo. Eu acho que você tinha um parado luteo. Eu acho que eles não tratam você... Eu acho que você não tratou você...